O que todo mundo já sabe é que existem jogos e existem jogos, né? Tem jogos que, tipo assim, estouram e pegam milhares de pessoas jogando e tem jogos que não fazem tanto sucesso, mas o pessoal continua, tipo, jogando eles. E tem o caso do nosso amigo Anime Dimensions que faz um grande sucesso, cai um pouco, mas tem uma grande quantidade de pessoas que continuam jogando o jogo. E hoje eu decidi entrar aqui nesse jogo porque fazia muito tempo que eu não entrava pra ver o que acontecia, até porque, mano, faz muito tempo que eu não, tipo, como eu disse pra vocês, não jogo, né? Não faço nada, tipo assim, faz muito tempo mesmo. Eu comprei o VIPzinho aqui, né? Lembro que foi pra ajudar o jogo, né, mano? Tipo, pô, porque o jogo precisa do seu apoio, né? E, ah, chega nível 10, nossa, tem várias coisas aqui. E o jogo, né? Tipo assim, as pessoas continuam jogando. E eu queria entender por que as pessoas continuam jogando. Eu acredito que hoje em dia já deva ter coisas, né, bem diferentes. Por exemplo, tem essa missão aqui, tem essa aqui que era do Saitama. Parece que teve do Naruto. Isso é Naruto? Acho que é Naruto. Infinite Mode. Sword Dimension e Gol. Ah, que era 76, só que eu não tenho o level. Eu posso criar um desse, que, deixa eu ver aqui, difícil 36, Hardcore. Não, pera. Pesadelo? Não, eu posso só vir aqui, fácil. Não, difícil, Hardcore, criar. Será que alguém vai entrar? Seria legal se alguém entrasse, né, mano? Eu acho que ninguém vai entrar no meu... Pô, o pessoal poderia entrar pra me ajudar. O problema... Eu lembro que um dos problemas que eu tinha quando eu jogava anime Dimensions era isso, mano. Só que eu acho que o pessoal não vai entrar pra poder me ajudar. É, eu acho que é uma situação complicada. Pra gente poder entrar aqui, é... Tem só os levels mais baixos, mas, tipo... Nossa, e agora tá podendo entrar oito pessoas? É, podia ir, produção? Eu não lembro. Vamos ver se agora o pessoal entra. Eu não criei no Hardcore, né? Porque talvez no Hardcore é muito Hardcore pro pessoal. Eu acho que sozinho eu não aguento passar isso daqui, mano. Eu lembro que na época, quando eu estava jogando, esse era, tipo assim, o level máximo que a gente conseguia entrar, né? A gente... Tipo, era o último estágio, então, tipo assim, até que tinha bastante gente. Mas, mano, eu tô vendo aqui que não tem muitas salas, não. O pessoal tá, tipo, com as salas bem iniciante, que é, tipo, Demon. Acho que eu encontrei uns loucos pra poder fazer parte comigo desse rolezinho aqui. E, cara, eu tô bem ansioso. Nossa senhora, o maluco aqui que entrou leva 80 e pouco. E eu vi que tem uns agitantes aqui. Caramba, mano. Tem uns negócios diferentes aqui, hein? Nossa, eu lembro. Nossa, mudou as habilidades, velho. Aparentemente. Tá, beleza, beleza. Nossa, mano, o maluco aqui... O maluco aqui, ele... Nossa, ele tá de... Nossa, esqueci o nome. Nossa, mas, ó, melhor... Parece que melhoraram os negócios aqui, hein? Hum, parceiro. Ah, tá, é verdade. Aqui eu tenho que estar mirando pro rolê, senão eu não acerto, né, velho? Iorite? Não, não é o Iorite. Mas, pô, a gente já vê que tem uns personagens muito diferentes. Coisa que não tinha antes, mano. Eu tô vendo que eu não vou fazer nada, tipo... Beleza, eu dei mais dano que o parceirinho aqui. Mas o outro ali já deu 100 de tarará de dano. Nossa, olha isso, velho. Não dá nem... Ô, dá uma segurada aí, mano. Que eu quero não ser tão carregado. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus, mano, o maluco... Olha isso, velho. Isso é muito forte, velho. Deixa eu fazer alguma coisa, né? Devo estar só atrapalhando, mano. Não, agora o maluco vai lá... Eita. Mano, um at... Derrotou o Sukuna. Meu Deus, mano. Não, e os dois estão indo de novo. Eu vou de novo. Eu tô... O cara tá indo tudo aqui... Qual louco, maluco, surtado. Eu vou com ele. Eu vou mandar até solicitação de amizade. Porque eu não sou interesseiro. Longe de mim ser interesseiro, tá? Longe de mim. Eu vou até mandar amizade, ó. Tipo, não sou interesseiro. Toma. Cara, parece que mudou as habilidades do Janus. Eu não sei se é impressão minha, mas mudou, velho. E, tipo... Virou... Virou o simulador de corrida agora. Porque eu só corro, mano. Não, não consigo nem dar o dano. Nossa, ele limpa tudo como se fosse a coisa mais fácil do mundo, velho. Ele tá limpando tudo no auto-ataque. A gente tá sofrendo. Tipo assim, eu e o Muga aqui, mano. A gente, tipo assim... Ó, pelo menos eu dei um combinho ali, velho. Já era. Não dá nem tempo de eu lutar, velho. Ó, dessa vez ele derrotou em 1, 23 minutos. Eu vou ir de novo. Eu vou ficar formando aqui até o Infinity Além. Eu poderia estar numa partida um pouco melhor, né? Pô, pra tá ganhando um pouquinho mais XP. Mas a gente não vai ter um amigo level 81, igual a gente tá tendo aqui agora, né? Às vezes ele é amigo do cara, tá ligado? Eu só entrosei. Não. Eu vou indo nos próximos aqui já. Pronto, aí eu dou dano. Aí eu dou dano. Quero ver eu ser inútil. Nossa, eu errei feio. Toma. Cara, se eu não fizer essas coisas, tipo assim, eu literalmente não faço nada, velho. Olha, não. Eu posso ficar parado. O amigão ali, ele limpa tudo. E pior que daqui a pouco eu já tô indo pro level 40. O bom seria se eu pegasse level 41. Porque daí eu poderia já, sei lá, partir pra um outro level ou alguma coisa. Tá, a gente já vai pro Sukuna de novo. Ah, não, mano. Não. Eu acertei um hit no Sukuna. Um hit, um hit. Um hitzinho. Não, eu sei que tá fácil, mas eu vou sair, velho. Eu vou sair, mano. Eu vou sair porque tá muito fácil, mano. Tá muito fácil. Não, eu vou... Eu vou, sei lá, tentar pegar um que me dê mais XP. Fazer alguma coisa. Bom, um amigão poderia estar ali comigo, né? Eu adicionei ele como amigo. Mas, né, assim, a gente não pode forçar tanto a barra. Deixa eu ver o que tem pra comprar. Ah, agora tem com Robux. Ó, o Yuno. Parece o Yuno, né? Não sei se é o Yuno. Ouro, personagem, fantasia. Bom, vou tentar ver aqui se já tem alguma... Ô, 36. Essa aqui que eu posso. Já tem outro carro. É isso. É isso. Sobre isso. Tá, eu só não sei do que que o nosso amigo tá aqui. Ele tá level 100 e tá do quê? O personagem é esse. Mano, eu não conheço, mas é forte. Mas é forte. Eu já peguei até level 40 já, mano. Toma. Cara, eu gostei muito desse tipo assim, desse suporte que eles colocaram. E aí, eu vou confessar que o outro tava level 81, mas tava melhor que esse cara. Não, que eu tô reclamando, né? Cara, eu gostei muito desse tipo assim, desse suporte que eles colocaram. Que você pode equipar outros personagens que você tem pra poder ajudar. Isso é muito, muito da hora. Vou tentar dar um ultimate aqui, ó. Pro vento. Ô, o cara já deu 737 mil de dano. Eu deu com os meus humildes 52. Ah, já cheguei. O Sukuna já morreu, já. É isso. É sobre isso, mano. Tipo, os caras... Mano, tem cara que tá muito forte, véi. Muito, muito forte. Não. Eu quero ver se eu vou um outro, né? Eu vou tentar criar um hard, mano. Porque daí no hard, a situação é diferente. Se tem um cara que me carrega desse naipe, aí é bom demais. Ó, missão, a gente já concluiu. Nossa, tem missão pra caramba aqui. É... Eu vou criar a minha, eu vou criar a minha. Olha, eu encontrei 3 loucos pra me ajudar aqui no meu. Eu criei um hardcore. Porque eu quero passar esse negócio no hardcore. Tipo assim, a gente não é muito forte. Ou o mais forte, eu acho que é uma menina que ela é level 53. Mas, né, a gente vai... A gente vai testar aqui, hein. Toma. Toma. Tá, a menina ali pela... Aparentemente... Responsa. Eu tomei uns danos intenso? Tomei, mas, ó... Aparentemente aqui vai rolar. Aparentemente tá rolando. Mec. Cara, essa habilidade do Janus é muito forte, véi. Se ela vira um furacão? Não, eu só vou utilizar a habilidade, véi. Não vou ficar perdendo meu tempo usando outra coisa, não. Vai, Tangerina. Vai, Tangerina. Cara, eu tô quase morrendo. Minha vida não vai recuperar, não? Recupera de muito em pouco, em pouco, em pouco. Eu tenho três vidas, se eu não me engano. Sou maluco... Nossa, eu virei o Sasuke, mano. Nossa, eu tô tentando... Nossa. Eu tô tentando fazer alguma coisa diferente aqui. Sei lá, tipo... Tô vendo se eu ajudo em algo, mas, mano, morri. Já perdi. Já perdi. Já meu... Meu Janus. Nossa, eu quase fui pra fita. Toma. Toma. Aí, agora eu fiquei triste, hein, mano. Não sabia quando eu morria... Eu... Eu ia com outro personagem. Aí, eu teria tentado tomar mais cuidado, né? Vai, Tangerina. Deixa eu usar meu Shidori nesse... Não deu pra usar? Tá, o problema agora é o Sukuna. Não, ainda falta mais esse aqui. Tá, o problema agora é o Sukuna. Nossa, ela tá com as orbs do... Dos seis caminhos. Nossa, já... Fui de vala. Sukuna é muito forte. Nossa, eu vou ter que deixar pra ela ali. Nossa, nem... Nossa, nem pra ela, mano. Vai morrer. Nossa, nem pra ela. Nossa, eu tô tentando ficar vivo. Mano, eu vou falecer. Eu tenho três vidas. Se eu perder agora... Agora já era. Como é que volta? Nossa... Ah, o Samuel não tá porque ele já morreu, velho. Nossa... Eu tô sendo full carregado, velho. Ah... Já era. Nossa, 700... Foi. Foi. Ela fez tudo sozinha, eu não fiz nada. Ó, ainda deu S, mano. Caramba, velho. Eu só faço a armada. Óbvio que ninguém vai querer jogar mais comigo. É óbvio. Eu não jogaria mais comigo. Meu Deus, quantos... Eu nem upei. Eu nem cheguei a upar. Mas, cara... Da hora, eu acho que, mano... Talvez aí se a gente jogasse um pouco... A gente chegasse um pouco mais longe, né? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui na mochila boa pra nós. Eu acho que eu posso desequipar esse daqui, ó. Desequipar. Desequipar você também. E equipar aqui as... As duas meninas e pronto. Vala. Tá ótimo demais, mano. Meu Deus, eu sou... Eu sou o Full Troios. Bom, vou desbloquear aqui. Não. Equipa. Vou fazer umas melhorias aqui. Nossa, já acabou meu dinheiro. Ah, é isso, família. Anime Dimensions.